A CIDADE NO BRASIL – I can't do that! – I can't get it! – Man, as well as I'm going to say, but the gas fire is so I can't do that! – And he Boseman is so awesome! – Yeah! – No, he's chatting at shows! no... – No, 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 yes, no, no! I'm not really gonna show you! – No, no, no! – No, no, no! – Nay, no! – No, no! Que foco! Que almoço, é a vida que vai do mundo inteiro! Que almoço! Não, eu sou um filho! Não é uma sabidurinha! Lemme-se! Tem que estar lá! Lemme-se! É uma passe! Lemme-se! Não, não, não!